Ministério da Agricultura no Pesca comemora o Loro Mundial AIRAN e o Posto Administrativo Balibó. Ministério da Agricultura no Pesca, a mutu com o parceiro de desenvolvimento, comemora o Loro AIRAN Mundial o tema A Força Sistema AIRAN NB Saudável, Resiliente no Nutritivo, Bapovu Timor-Leste. Diretor Nacional Segurança Alimentar, Ministério da Agricultura no Pesca, Rufinos Guzmão e René Intervenção Atetem. Comemora Sao Ne'e Partida Atua Segura AIRAN Bapovu Sira, inclui promove AIRAN Local Timor-Nian. A Força Sistema AIRAN, Ministério da Agricultura no Pesca, Rufinos Guzmão e René Intervenção Atletivo. A Força Sistema AIRAN da Agricultura no Pesca, a شakinha no Pesca, Rufinos Guzmão e René Intervenção Atletico. A Força Sistema AIRAN da Agricultura no Pesca, Rufinos Guzmão e René Intervenção Atletico. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL